E aí galera, aqui é o Luhocker e vamos seguindo aqui já pra terceira, quarta parte, desculpa, do Darksiders, né, vamos sem demora aqui. A gente conseguiu aquele super poderzinho aí, é assim que usa, ó, legal. Puta, eu descodo, velho, esse gordo me dá uns fotos, caralho. Sai, gordo. Não, não, não! Puta que eu pariu, tô na barrigada. Não dá pra eu jogar lá pra baixo, será? Não dá. Porra, mano, esse gordo é muito chato, velho. Ah é, tem um... Ai, filho da puta. Então, daí vamos seguindo, né, tomando continuação aqui o game. Desde onde paramos, né? Olha, ali tem uns lugarzinhos que... Se pá, deve dar pra chegar, mas deve ter alguma coisa secreta, sei lá, Thiago. Um mapa. É, sei lá. Mas vamos seguindo aqui pra um lugar... Ah, mano, é brincadeira isso. É o lugar mais óbvio, né? Nossa, essa foi triste. Ó. Ah, não. Aproveito que foi a última. É tudo de propósito. Parece tudo parte de um plano. Porra, não tá funcionando, caralho. Olha isso, perdi até uma vidinha. Pronto, porra, mano. Difícil, hein? Caralho. Aí eu vou lá e morro aqui agora, né? Nossa senhora. Apps lock. Ah. Ah, não entendi. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, fragmentos. Tá. O que é isso? Tá. Ah. Tá, não entendi. Não entendi mesmo. Mas beleza. Ah. Vamos lá. Então. É, o game é muito foda, meu. Eu sempre falo isso em todos os vídeos dele. Eu acabo falando que o game é muito foda. Mas realmente é. Vale muito a pena jogar. Eu nem terminei esse aqui. Já quero jogar o 2. E pior ainda do que isso. Eu tô preocupado com a continuação, né? Agora que a THQ declarou falência. A gente sempre fica naquela, né? Tipo, porra, e agora? O que vai acontecer com o game, né? Ou... Se vai vender. E se vai ser alguém que vai ter competência, né? Pra continuar a parada, né, velho? Então a gente fica aí torcendo, né? E rezando pra... Pro negócio ser decente, né? Vai, pô. Vamos lá. Será que é aqui? Olha aí, na cagada, acertei o cara. Fora, bicho. Será que não funciona aqui? Não. Tenho quase certeza que ali tem alguma coisa. Ah, tem que ter, né, velho? Não... Pra onde mais seria? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É esquisito isso dele. Só poder bater as asas naquela... Parte ali, né? Pelo menos eu achei, né? Vai para os desafios. Terrenos sufocantes. Pra lá. Não, calma. É, pra cá. Isso é o planeta Terra. Depois, tá vendo? O que aconteceu aí? Todo mundo fodido. Essa porra. Fora, porra. Muito bom. Vamos ver aqui. Tem tipo um negócio aqui. Opa. Ah, tá. Olha a localização do Vulgrim. Samael te entregou em um lugar. Ele deve te gostar. Uhum. Vamos ver aqui. Ainda não vi isso. Entendi. Me dá para comprar fúria e essas coisas, né? Aqui, vamos ver... Armas... Ah, esse negócio é legal, cara. Eu acho legal, pelo menos, né? Mas... Tudo bem, não vou pegar nada agora. Vamos nessa. Mas tem que sair pela porta, pela janela não pode, né? Você é educado. Hum, mas será? Vamos dar uma explorada, né? Ah não, gordo. Tem um artefato aqui. Ahn... Ahn... Tem um... Ai, porra, eu de gordo, viu? O que é gordo? Ai, que porra do caralho esse gordo, mano. Eu posso ir lá e entregar para o Bulgrin, né? Nossa, não, 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 não. Vou morrer. Ahn... Foge, foge, foge. Parece que eu ia empurrar ele assim, até ele explodir, olha lá. Vai explodir? Será? Vem gordo. Filho da puta. Explode, filho da puta. Que raiva, velho. Que raiva, velho. Não, não, não. Puta vacina. Ah, deu certo. Caralho, pensei que eu ia morrer. Ahn... Hum... Vamos ver aqui pra que você vai servir este artefato. Tá, eu tenho um artefato. Como faço? Ali... Comerciar. Ai, que lixo. Aí, eu tô interessado... Comerciar. Que raiva, velho. O que você vai perguntar de isso? Oh, não. Eu não posso dizer isso. Que raiva. Ahn... 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 Tem várias mortes legais aqui, né, tipo, o jeito que ele executa os caras, né, eu acho bem bacana. E depende do ângulo que você pega, você pega por cima ou por baixo, tem tudo isso, pega no ar. Vai, filha da puta. Legal, olha, ele tem um. Fraquinho. Deixa eu ver no mapa aqui. A engraçada é que esse mapa, ele não mostra onde tem as coisas. Olha, ele tá ali, você pode explorar. Ele mostra onde é o seu objetivo, mas seria mais legal se ele mostrasse onde é... Onde tem baú, esse tipo de coisa, né. Aqui a gente com certeza vai usar a nossa trombeta, né. Não? Ah, tá. Que susto! Eu venho para o Destroirador. Meu irmão falou sobre o seu vencedor. Mas uma curva poderosa me mantém agora. Eu não posso te ajudar. Qualquer curva pode ser rompida. Sim, talvez. Esses servidores do Destroirador caminam na escala dentro do realm do shadow. No, por seu sangue nós estamos confiados. Por seu sangue nós vamos ser liberados. Eu não posso mais mover dentro do Segundo-Realm. Muito do meu poder me deixou. Você não precisa entrar. Eu lhe darei o poder para ver no Segundo-Realm por um tempo. Mas, a que fim? Que esperamos agora contra os destruirmos fãs? Esperamos não lhe trazer liberdade. Sim... Que bafão, jovem! Encontre onde esses Lurkers escutam e te ensinem todos. Não pode ser tão difícil encontrar. Encontre... Ahn... tá. Um... Uma outra coisa também galera... É... Que tipo, por exemplo... Muita gente reclama que eu não dou dica dos games. Eu não ensino vocês de uma forma mais fácil de passar. E esse tipo de coisa... É... Eu não tenho como fazer isso, tá ligado? Porque... Eu também estou jogando pela primeira vez o game, tá ligado? Como é que eu vou dar dica para vocês de o que fazer? De... Como passar das partes, entendeu? Eu não tenho como. Tudo que eu estou fazendo aqui eu estou passando a primeira impressão do game sobre tudo assim. Como para mim também, eu estou jogando pela primeira vez. Então se é um game que eu já joguei, tudo bem. Mas que nem esse aqui... Ahn... Tá. Mas que nem por exemplo esse aqui... Não, não é possível. Eu estou jogando pela primeira vez também, eu estou... A história para mim é inédita. Tanto para mim quanto para vocês. A história para mim é inédita. Tanto para mim quanto para vocês. Para de fugir, vocês estão lá. Ahn... 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 Pô se eles viessem para cima de mim, pela menos seria mais fácil. Agora sim. Vem 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 vem. Esse tipo de desafio eu acho meio chato de, ai, mate tantos em tanto técnico, eu prefiro que fosse um boss. Sinzera. Esse é um boss, pelo menos é... é um boss pronto, né? Ah, porque tem agora gordo aqui, né? Puta gordo, ai, caralho, vamos. Eu vou nem focar no gordo, porque o gordo é só para atrapalhar. Não, tem que matar o gordo, né? Ah, não. Não, porra. Vai, morre, 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 morre. Não, 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 mas... Puta, nossa, olha o sangue meu já tava no... No pico, caralho. Tem dois balzinhos ali, ó, vai certo então. Tem dois balzinhos ali. Vou só ver o tanto de tempo que já gravou aqui Então, como o vídeo já tá meio comprido Pra finalizar no tempo certinho Não ficar muito comprido Eu vou primeiro destruir todos esses três portais aqui E aí só se tiver alguma coisa Muito importante dentro das batalhas Dentro deles eu ligo pra gravar, entendeu? E do contrário vai ser só quando eu terminar Destruir os três que vai ser aquelas ondas De inimigos que nem o outro Então, até já Pronto, quebrei todos os quatro portais, né? Eram desafios, né? Simples E... Comprei uma foice também Que me ajudou pra caralho E aí agora que eu concluí Demorei pra caramba Demorei quase uma hora Pra fechar todos os outros Então, ainda bem que eu resolvi não gravar, né? Porque seria besteira É muito foda, né? A pedra indo embora ali Tá, vamos ver Bom, eu acho que aqui então Não, porra Não, vai lá fora Vai continuar normal a fase, né? Deixa eu ver no mapa Não vai ter nenhuma CG É, acho que vai continuar normal E... Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui Dentro dessa salinha E aí o outro a gente volta desde aqui Então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Eu tô curtindo pra caralho esse game E... É isso Se gostou Dá um like aí Se puder Favorita, né? Já ajuda bastante o gordão aqui, né? E quem puder Quem gostou mesmo do canal, né? Se puder Se inscreve no canal Fica por dentro aí Que eu posto vídeo todos os dias Eu só não posso quando acontece alguma coisa Eu tô de ressaca Uma coisa assim E... Então é isso Tudo de melhor pra todo mundo sempre Um abraço a todos E até mais Falou!